Nunca mais Desta saudade que ficou Tanto tempo já passou E eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância o amor mudou Num dia sem você saber O que restou do nosso amor ficou E o tempo esquecido por você Vivendo do que fomos ainda estou Tanta coisa já mudou Só eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei voltar Dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância o amor mudou Num dia sem você saber E na distância o amor mudou Eu só queria lhe dizer que eu Tentei deixar-te amar Não consegui Se alguma vez você pensar em mim Não se esqueça de lembrar Que eu nunca te esqueci Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância o amor mudou No dia sem você saber No dia sem você saber Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância o amor mudou Num dia sem você saber